Eita, graças a Deus, choveu e eu agora vou pescar lá na sangue do açude da arara. E eu vou fazer o verso. Eu fiz uma cantoria dentro do pronto-socorro. Tirei duzentos dinheiro, comprei duzentos cachorros. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Aí é verso, mané. Ei, Kika, a alegria permanece aqui em cima do seu mané, viu? A alegria é grande, viu? Tá em pra onde? Eu vou pescar lá no açude da arara e pegar fiaba. Vamos mais ver? Vamos. Bora. Vamos pegar esse saco de fiaba, que eu sei que lá tem muito. O açude tá saindo grande, Kika. Tem água, né? Tem água, minha querida. Tem água, meu querida. Tem água, meu querida. Tem água, meu querida. Tem água, meu querida. Tá. Tá, tá aí. Obrigado, meu Deus. Você não tá na chuva. Palmeu, Nordeste e seco. Me tá bonito e o peste do gay. Agora, Joaquim, eu vou pegar fiaba ali. Cala, cala. Aí, vamos pro trabalho. Pega ali, pega os peijos. Vocês reparam a fiaba pra que tá aí. Tem água, né? Tem água. Tem água, né? Tem água. Tem água, né? Tem água. Eu vou pegar a cara. Viu? É. Eu vou pegar a cara. Foi ó... Pega no... É, vai. Caiu, corre. Rapaz, 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 rapaz Seu mané! Seu mané! Eita porra, a terra dela foi ele! Vai, rapaz, rapaz Não precisa! E quem é aquela bota, hein? É, rapaz Vou te roubar Que morri, ó Eu não vou nem a minha É, não, é, não, é É, não, é, não, é, não, é É, não, é, não, é É, não, é, não É, não, é, não É, não, é, não É, não, é, não 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 Bom dia Bom dia Cadê sua mané? Fui pescar? Foi pescar? Foi pescar, foi pegar a piaba lá na pesca. Pegar a piaba? Foi da rara, foi. Mas tem alguma brincadeira aqui? Alguma festinha? Tem alguma festinha? Sim, vem alguma visita? Vem, vem. Ah, por isso que o moleque foi pescar. Vem, mãe. É muito esperto, saiu cedo, foi? Foi, nem cede. Eu vou tomar um café aqui. Vamos, vamos tomar café aí. Vamos tomar. Não tem café aí, será? Vamos tomar. Vem, vem, vai, vai aqui. Não dá pra saber de todo mundo. O que que é? Não dá pra lá. Não dá pra eu. Esse é o moleque pescando piaba. Aí foi, ele foi lá pro fundo. Aí chega e carregou ele. Não. Foi. Foi. É bem feito. Você nunca vai nadar. Vai de novo. Ai, eu disse aí. Se eu mandar um café aí, eu ganhei fundo. Lá aqui eu vou que eu vou pegar piaba no mergulho. Que foi? Pra que você não salvou ele? Vou. Se eu fosse tentar salvar ele, ele disse nós dois. Aí pra descer nós dois, deixa ele. Eu sou muito novo ainda. Não, mas você tá com medo. Joaquim. Joaquim. Você não mudou em um canto certo. Porque ele já tá velho, mas que ele nem sabia. Seu Antônio eu botei no canto bem rasinho, cheio de piaba. Aí você sabe mais velho. Velho é teimoso. Foi lá pro canto mais fundo que tinha. Ô, velho teimoso. E agora? Agora não tem que encaixar ele. Mas eu vim pra lá. Mas eu... Eu vou tomar logo o cacete inteiro. Vai, seu Antônio. Se a correntezana vai não achar mais. Eu tô sossegado. Eu vou tomar logo meu cacete. Eu não vou me preocupar com o besteira. Quando você põe a perna, ele vai afogar, tá rapaz? Lá, seu Antônio. Deixa eu tomar o café. Vamos lá me preocupar com o besteira. Pra que foi? Vai, seu Antônio. Bora, seu Antônio. Vai te chamar na Alerta Zé, ele tá já vivo. É? Vai lá, Joaquim. Vai, 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 vai. Será que ele bate aí vivo? Não sei não. Vai lá, vai lá, vai lá. Mas que ama, não. Será que tem muita pressa ali mais? Não, nem não. Não tem muita pressa não. Vem, não. Vem, não. Vem, não. Vocês não viram que eu não é passando por aqui não? Não. Não viram que não é feio nada. Só passando em gotas, capéu e a roupa parecida com o cabanete. Pois é, vai lá. Será que eu não iria deção? Não tem muita pressa? Mas puxa a água pra arregulhar o coi. Vai arregulhar o coi! Vai arregulhar, o coi! Vai arregulhar! Vai arregulhar! Vai arregulhar! Vai a arregulhar! Ela vai arregulhar o barco. Ela vai arregulhar o barco. Ela é puxo. Ela é puxada. É puxada porque ah rufas foi por o bei. Vai arregulhar o coi! Uuuuh, expectation. É a flecheral! Eles estão arregulhar o arregulhar! Fica deFRES F 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 Sara Fora F slaughter F boca Pega no troço! O canto aqui está muito ruim! Pega seu geninho! Que apegado! Não é seu mané não, é o dofô! Eu sou o dofô! Você não viu seu mané não? Eu sou o dofô! Passou, eu estava pescando! Passaram uns dois por dia e me derrubou! Foi! Mas cadê? Passaram para onde? Algo levou ela aí! Você não vai sair para baixo! Passou para o estuba lá para cima! Passou para o estuba! Que nós vamos caçar ele! É! Obrigado! Estuba, dofô! Vai embora! Passar seu mané! Vai embora! Vai e tal homem! Aqui para o marco! Vai e tal gente vai fazer aqui! Opa! Vamos! Cuidado! Pega! 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 Tem que correr! Pega! Pega no céu! Pega! Por aqui não tem quem entramos! Puxa para lá! Vai! 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 Vai, seu mané! O que vai te acontecer, seu mané, com você? Vai lá, seu mané! Vai! 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 Vai, seu mané! Vai, seu mané! Vai, seu mané! Pega a mão, seu mané! Vai! 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 O que ele já passou? Agora vai subir aí! Seu mané, que coisa aconteceu com você? Eu estava percando! Oi! Mas vai! A água levou eu! Oi, rapaz! Oi! A água levou, viu? A minha porta não! Seu mané, eu estava lá em cima do meu rasteiro! O chapéu! Tudo aí! A comida! Vai, seu mané! 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 Você não tirou o doutor! Eu não pude nem sair! Eu não pude nem sair! Vai, seu mané! É uma negra, fazia no barco! Vai, seu mané! Vai, seu mané! É, meu aí! É que eu faço! É, seu mané! Dona, só! Macharam o nome, não, do céu! Macharam o não, daquele com o velho! Macharam o bolso também! Camisa, chapéu, mas não dá a sua mané. Então, morreu afogado? Morreu afogado. A gente levou, a gente levou. Levou, porque a gente tava grande demais, não. E agora? Fazer o que, meu irmão? Se eu fosse a senhora, já tava cuidando nos papéis da aposentadoria. É mesmo, né? Vamos procurar agora. Vai, traga pra quê? Vamos lá, hein? Vai agora. Vai agora aqui. Vai, vai dar carto de luz, energia, CPF, identidade e o mais importante, o INCA também. É o INCA e o certidão de óbito. E o mais importante, o atestado de óbito. Pois tá aí, tudo em aí, Joaquim. Mas, dono Céu, o atestado de óbito só recebe quando for enterrar. Pois tá, tu não pode responder. Recebeu o dinheiro de uma metade da boteira, viu? Você tá metada, não, dono Céu. Porque é isso aí, eu cheguei. O que é isso aí? Não é nada, não. Não é nada. Enterrar o quê? Você tem rir, você tem rir. A gente quer levar você. Enterrar o quê? Não tem essa forma de enterrar. Não tem raiva, não tem raiva. Não tem raiva, não tem raiva. Que conversa, você tem que empreite esse papel aí? Vai fazer aposento. Mas é muito perdido mesmo. Mas é muito perdido mesmo. Interessada, toda interessada pra se aposentar. Seu mundo tá vivo. Seu mundo tá vivo. Viu? É muito perdido mesmo. Você é muito bobo nesse jeito. Talvez, talvez, quem vai se aposentar primeiro. É isso aí mesmo. É engano. Pode cortar os papéis, viu? Ministra, se for morrer, tem que cuidar da aposentão. É isso. Por ser todo interessante pra se aposentar, não importa até casar de novo. Casar de novo. Ótimo!